O Senhor me disse um dia, deixa tudo e vem comigo, tem amor e em mim confia que eu estarei sempre contigo. Acredito que a arquitetura é a forma mais completa de arte, unindo o homem e a natureza, a terra e o céu, Deus e os mortais. Estamos aqui simbolicamente na porta para iniciar um trabalho que designamos como Master Plano. Fazemos mais uma visita ao local, pegando-lhe umas palavras emblemáticas do Arquiteto Cisa Vieira. A melhor forma de resolver o trabalho não é ficar nas instituições, não é ficar no escritório, mas sim ir ao local. Vamos então fazer aqui uma visita à Casa da Cera. Viva! Olá, tudo bem? Bom dia! Como está? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia! Sou José Marta. Mais uma vez, como juiz da confraria, obrigado por nos receber e agradecer a forma efusiva como sempre nos recebe. e transmitir-lhe que cá continuamos, com espírito e equipa, em conjunto, para realizar o Master Plano da Senhora da Saúde. Nós entrámos aqui para a confraria da Senhora da Saúde em junho de 2016. Nessa altura, não era a confraria que funcionava, mas sim uma comissão administrativa, que era composta pelo parque, na altura, o padre Avílio Ramos, o padre Marçal, era eu e era o meu colega, o Ricardo Santos, a Salome Gaio e o Sr. Alfredo Alves. E isto funcionou desde 2016 até junho de 2020. No entanto, o Sr. Vigário-Geral da Biocesse, o Sr. Cónomo António Coelho, ia insistindo com o nosso parque no sentido de nós constituirmos e reformarmos a confraria da Senhora da Saúde. E isso, então, veio a acontecer em 2020. Fizemos eleições, criámos uma lista, já completa com a mesa administrativa, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. E, então, criámos eleições, promovemos uma Assembleia de Irmãos para esse fim. E as eleições ocorreram em junho de 2020. E, nessa altura, então, fomos eleitos como confraria, a funcionar já como confraria da Senhora da Saúde. E foi proposto pelo Sr. Presidente da Câmara, criar um masterplan, um megaprojeto, aqui para as zonas envolventes à Senhora da Saúde. Foi uma ideia muito interessante e uma ideia muito feliz que o Sr. Presidente teve. E, nessa altura, ele pediu-me, se eu estivesse de acordo, criar uma comissão consultiva de acompanhamento desse masterplan. Nessa comissão, convidei o Padre Marçal, convidei o Parque de Equipe de Pedroso, que era o Padre Abílio Ramos, convidei o Sr. Presidente da Junta, o meu Presidente da Junta, o Dr. Filipe Lopes, convidei o Dr. António Henrique, foi convidado também o Engenheiro Francisco Teixeira, e convidei o arquiteto Luís Carvalho e, por fim, o Dr. António Lima, arqueólogo. E esta equipa fez sempre um acompanhamento sobre o masterplan. Em representação da Câmara, o Sr. Presidente delegou na Sra. Engenheira Teresa Barbosa, como responsável desse mesmo masterplan. É uma mais-valia que, de facto, nós tanto ansiamos para que aqui o Santuário da Senhora da Saúde e todo o parque que envolve aqui o Santuário seja mais acolhedor, seja mais atrativo, porque há muita gente, muitos devotos da Nossa Senhora da Saúde que recorrem à Senhora da Saúde. Isto para além de peregrinos e visitantes. Temos o Santuário, Nossa Senhora da Saúde, temos também a Capela de São Bartolomeu, temos o Cruzeiro, temos a Alameda. Digamos, uma das intenções principais é fazer com que o Santuário ganhe dimensão e passemos a ter, não um Santuário, mas um parque. Ter um conjunto de um espaço que convida com atividades, com comércio. Temos a parte arqueológica, temos a parte da peregrinação, temos toda a parte da rumaria, digamos, da festa. E é nesse sentido que estamos aqui a trabalhar em conjunto para valorizar o existente. Sabemos que temos um conjunto de equipamentos já atualmente que se eles existem é porque são necessários e que funcionam, mas que têm o seu tempo, que estão, de certa forma, com alguma precariedade. Então é renová-los, eventualmente novos, e atribuir uma nova vivência a todo este espaço e dar-lhe essa dimensão que o Sr. José Mota dizia de parque, no sentido de construir aqui um novo ícone para a Junta de Pedroso e para a cidade de Vila Nova de Gaia. Sempre acreditei e ainda acredito que a arquitetura é a arte de compor poesia na terra, que a arquitetura tem o papel de transmitir a emoção da matéria do espaço, da luz e da água. Paramos aqui estrategicamente porque a nossa ideia, então, é construir, como temos falado, uma cripta, portanto, um espaço de oração enterrado, aqui por baixo, por baixo do lado, que fará essas duas funções de ser um novo espaço que vai albergar mais gente e, de certa forma, também vai libertar este espaço em cima que nós queremos que o elemento, não queremos elementos, de certa forma, que entrem aqui em disputa de protagonismo com o santuário e pegando nessa disputa de protagonismo, uma das nossas intenções também é demolir a Casa da Cera para o santuário, e aqui nós conseguimos imaginar o santuário ser o elemento principal e de exceção. Estando aqui neste ponto, nós vemos o cruzeiro e aí, de certa forma, também temos a intenção de que a Alameda, ela seja reta, não só até o cruzeiro, mas que nós conseguirmos prolongar este tramo, digamos, reto, completamente ortogonal, até à nacional. Então, daí, este elemento ser crucial, quer na continuidade até à nacional, portanto, à Alameda, Senhora da Saúde, e também ser um encontro, então a nossa intenção é abrir aqui um eixo também que liga a Capela de São Bartolomeu para, de certa forma, ligar os dois edifícios religiosos, no sentido de haver uma maior conjugação em termos dos elementos religiosos, digamos, existentes. Paralelamente a isso, aqui nós temos a noção da dimensão, da área, e vemos aquele espaço também ligado à restauração, temos o outro espaço de restauração, temos o parque para os equipamentos de lazer da Romaria. Qual é a nossa intenção? É criar uma harmonia e criar estes edifícios que, de certa forma, já existem. Se eles existem, é porque são necessários, mas eles estão desatualizados, quer em termos de funcionalidade, quer em termos de imagem, e eventualmente a localização também pode não ser a ideal. Portanto, em conjunto, nós vamos tentar revitalizá-los, se necessário, recolocá-los, e para fazer com que o que falávamos na Casa da Sera deixarmos de ter só o âmbito religioso, mas passar a ter uma vivência como o parque da Senhora do Sul. A parte arqueológica, de uma forma muito resumida, portanto, teremos o parque das merendas, teremos a zona da restauração, faz todo sentido ter uma zona de parque infantil para receber todas as faixas azeitárias, porque não um espaço de exposição, eventualmente ligado à parte arqueológica. Depois temos, hoje em dia, a parte do exercício físico. Também é muito importante, não esquecendo a parte das feiras. Há aí um promenor também desportivo. Os carvalhos são uma freguesia muito ligada ao desporto, e especificamente ao hóquei. E em termos parece que também houve aqui um ringue, ao ar livre. E também, como hoje em dia, para fomentar a vida saudável, faz todo sentido incluirmos sempre equipamentos desportivos para fomentar a qualidade de vida. Como estamos a falar de espaços com utilizações e funções que poderemos, de certa forma, até achar que podem não ser compatíveis, especificamente na questão das feiras, do comércio, do desporto, a parte religiosa, qual é o nosso propósito? O nosso esforço é, em conjunto, e com a cripta, e com a demolição da Casa da Cera, é que arranjarmos fórmula, e aí está o trabalho, em que cada uma destas funções, cada um destes passos, digamos, não se abafem, não se perturbem. Parou a contemplar o monte, como hesitando em atravessar o riacho que dele o separava. À medida que os nossos quatro peregrinos iam subindo, ampliava-se mais e mais o horizonte. Avaludava-se a relva da planície, parecia aplanarem-se os outeiros vizinhos e os campos tomavam a aparência de canteiros de um jardim. Henrique não retinha o entusiasmo que aquele espetáculo lhe causava. É magnífico, é admirável, é superbo, dizia-lhe a cada momento. Houve um longo espaço de silêncio, concedido espontaneamente à contemplação daquela perspetiva solene. É belo, é magnífico, é sublime. Júlio Diniz em A Morgadinha dos Canaviães. Estamos a ser recebidos pelo Sr. António Couto, coordenador-geral da Comissão Pastoral de São Bartolomeu. Vamos parar em frente à Capela de São Bartolomeu. Obrigado por nos receber e por nos ajudar a perceber a história do local e ajudar-nos a desenvolver o Master Plan da Senhora da Saúde, onde nós achamos, e também introduzido por vocês, que faz todo sentido que a Capela de São Bartolomeu, pela localização excepcional, pela vista que tem, ser incluída no projeto global do Master Plan da Senhora da Saúde. Estamos muito grátis. Para nós é uma honra. O nosso parque, o nosso santuário, está mais enriquecido com isso. Queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Arquiteto Francisco. Queria agradecer todas as oportunidades que nos têm dado para conseguirmos esse projeto. O nosso parque de São Bartolomeu dos Carvalhos é isto que vem. Está dentro da área dos Carvalhos, da Freguesia de Pedroso, juntamente com o parque de Nossa Senhora da Saúde. E faz todo sentido que sejamos incluídos nesse projeto do Master Plan do parque da Senhora da Saúde. Como podem ver, temos aqui umas vistas maravilhosas. Temos para o sul, temos para a praia, temos para o mar, temos para a serra, temos para todo o lado, estão vistas formidáveis, inclusive a cidade do Porto, a cidade de Gaia, tudo isto podemos ver daqui, com um tempo limpo, tudo se vê aqui no nosso parque. É uma das salas de visita do Conselho de Vila Nova de Gaia, que muito nos honramos. E a Freguesia de Pedroso e a Vila dos Carvalhos estão muito honradas com isso. A intenção, ou digamos o objetivo principal aqui, é fortalecer a localização. respeitando a parte religiosa e também introduzir aqui alguma vivência, eventualmente, de Miradouro e então fazer o arranjo de toda esta envolvente com a escadaria, digamos, aumentá-la e levá-la lá embaixo no sentido de fazer com que as pessoas sintam que o São Bartolomeu vai buscá-las, vai recebê-las, não está cá em cima, à espera, mas vai de certa forma buscar as pessoas ao seu local, à residência, mais junto da população. O São Bartolomeu não só vive e habita com as pessoas dos Carvalhos da Freguesia de Pedroso, não só habita com elas, como muita gente de outras partes. O São Bartolomeu tem muitos devotos. também fora do nosso conselho. Vem gente aqui de muito longe, perdi graças ao São Bartolomeu. Para nós, tudo o que seja para dignificar, tudo o que seja para melhorar, para nós é sempre bem-vindo. É um verdadeiro desastre. As formas de construção contemporânea foram separadas das estrelas. O paradoxo mais claro, representado pelos edifícios religiosos, é o que mais entristece. Deixaram de ser espaços de silêncio e passaram a ser espaços apenas de ruído. A missão do Masterplan da Senhora da Saúde é em certo sentido uma atitude religiosa, séria, profunda, rigorosa e com verdade e integridade. Uma rocha contra o existente com fé constante na própria missão. Energia positiva, energia para um desenho que olha para uma evolução que não é apenas sobre tecnologia e materiais, mas uma evolução total que é simultaneamente material e espiritual, moderna e antiga, antropológica e ecológica. Subtraí, o que está a mais, é esta a ambição suprema da arquitetura, do Masterplan da Senhora da Saúde. E por que digo suprema? Para despertar a consciência do divino que é inata na alma. Assim, a arquitetura abre espaço para o espiritual no homem. Amém. Agora eu vou-me embora Comigo tu vais também E a minha vida agora Melhor sentido tem Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto